Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou responder uma pergunta da Sirlene Dias. Muito obrigado, Sirlene, por enviar a sua pergunta. E ela questiona o seguinte, doutor, quando uma mulher faz uma cirurgia de prótese de mama, passa um certo período e ela vai retirar a prótese, por acaso é possível apenas retirar a prótese e não colocar outra? Então, gente, é o seguinte, meu nome é Flávio, sou médico cirurgião plástico, seja bem-vinda. Se você está chegando aqui por acaso a primeira vez, já venha para ficar, assine o canal, clique no sininho para ser notificado e receber os novos conteúdos que a gente tem feito, ok? É o seguinte, gente, uma vez feita a cirurgia de prótese de mama, todo aquele conteúdo antes da mama, tanto pele como tecido glandular, ele vai ser expandido. Ok? Lógico, na hora de fazermos a cirurgia, nós fazemos o acesso, levantamos ali, rebatemos a mama, colocamos a prótese logo abaixo e aquele tecido, então, vai ser expandido. No momento de uma retirada da prótese, o procedimento, até certo ponto, é simples, é apenas refazer ali a incisão de acesso, seja por onde foi previamente ou por em volta da areola ou pelo sulco, em alguns casos até pela axila, removemos a prótese e geralmente fica uma flacidez, fica uma frouxidão, que para a gente poder corrigir isso, muitas vezes é necessário fazer uma mastopexia, ok? Raros casos, pode até ser possível retirar a prótese apenas e não ser necessário nenhum outro ajuste na sobra de pele, mas na grande maioria das vezes é possível sim estar respondendo a sua pergunta, Silene. Agora, muitas vezes vai ser necessário uma nova cirurgia para corrigir aquela sobra de pele provocada pela presença da prótese anteriormente e retirando a prótese vai ficar aquele espaço e aquela pele sobrando, ok? Espero ter ajudado, espero ter respondido a sua pergunta. Nós nos vemos então nos próximos vídeos. Deixe seu comentário, perguntas bem feitas, como essas são sempre sugestões de temas para novos vídeos, ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo, lembre-se, coração alegre, formosei o rosto. A gente se vê então no próximo. Tchau, tchau.